E atenção, você se lembra do Goiano que sofreu um acidente de helicóptero enquanto estava sendo socorrido de um outro acidente em Minas Gerais? Ele sofreu um acidente na rodovia, estava sendo socorrido ali por um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal? Pois é, infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O Fred Silveira vai trazer mais detalhes, ou seja, duas tragédias que infelizmente terminou na morte dele, né Fred? Exatamente, Oluares, infelizmente esse acidente, esse motorista acabou sofrendo dois acidentes. O Ender, ele tinha 30 anos, o Ender Silva de Alencar, esse acidente ele sofreu em Minas Gerais. No momento do acidente ele ficou preso às ferragens e aí um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal foi enviado ao local para que ele pudesse ter mais agilidade ali no atendimento, que ele pudesse ter sido levado para o hospital o quanto antes, porque o estado dele era considerado um estado de saúde delicado. Só que no momento em que essa aeronave levanta voo, ela tem uma pane e o piloto precisa fazer um pouso de emergência. Essas imagens, inclusive, rodaram todo o país, entraram também na mídia internacional justamente por causa da situação. O piloto, com muita maestria, conseguiu pousar ao helicóptero ali ainda mesmo, a gente sabe, com impacto considerável. O Ender então foi encaminhado para a unidade hospitalar depois desse primeiro acidente e do segundo acidente ele foi encaminhado para o hospital. Ele estava em estado grave, mas infelizmente ontem ele acabou não resistindo. A gente lembra que esse acidente aconteceu no dia 8 de janeiro em Minas Gerais. O Ender estava vindo para o estado de Goiás no caminhão quando sofreu esses dois acidentes em sequência. Ele acabou sendo socorrido pelo pessoal da Polícia Rodoviária Federal na aeronave e poucos metros depois, poucos segundos depois, essa aeronave precisou fazer esse pouso de emergência, onde o Ender acabou sofrendo esse segundo acidente. A Polícia Rodoviária Federal lamentou o que aconteceu e também lamentou através de nota o que aconteceu, a morte do Ender, o que aconteceu ontem à noite. Oloares? Obrigado, Fred. Obrigado aí pelas informações.